Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai tratar do tema a economia das telecomunicações. O Brasil vem dando saltos significativos, mas ainda enfrenta fortes desafios para a universalização desses serviços. Quais são esses desafios? Quais os rumos a tomar? Quais os ritmos que o Brasil poderia alcançar e quais as políticas públicas que poderiam incentivar essa meta a ser alcançada? O nosso convidado de hoje é o doutor Rodrigo Abdala. Ele é pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Nós temos aí um tema vasto para tratar, mas começaríamos por questões mais gerais. Qual é, hoje, a teledensidade em telefonia móvel no Brasil? E qual é a posição que o país ocupa no cenário internacional nessa matéria? A teledensidade do Brasil, hoje, ultrapassou a marca de 100 telefones por habitante, por 100 habitantes, melhor dizendo, em 2010. Desde essa marca histórica ter sido alcançada, o número continua crescendo. Hoje, dá na faixa dos 120 telefones para cada grupo de 100 habitantes. Isso coloca o Brasil numa posição intermediária. Ele não está na mesma faixa de países mais maduros, que já tem a tecnologia já como mais saturada, um mercado mais saturado, que esses países estão na faixa acima de 150 telefones para grupos de 100 habitantes. E também coloca o país numa posição, vamos dizer, intermediária. É um mercado ainda em crescimento, mas ainda, vamos dizer, com uma certa velocidade de crescimento. E teria um terceiro grupo, que efetivamente são os grupos abaixo da marca de 100%, que é onde se verifica, vamos dizer, os percentuais, as taxas de crescimento mais elevadas. Então, o Brasil está num grupo intermediário de países. Quais seriam esses países que estariam à frente do Brasil, hoje? São os países centrais, os países da Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia, Austrália. Então, todos esses ainda estão à frente do Brasil, com taxas acima de 150. Quais são os desafios que o Brasil tem que superar para alcançar uma universalização nessa área? Os principais desafios têm a ver com o preço do serviço, que o Brasil ainda é muito caro em relação à renda da população, então o preço é muito caro, e a falta de infraestrutura disponível. Então, muitas regiões estão carentes de infraestrutura e essa infraestrutura não vai chegar lá pelas, vamos dizer, pelas forças de mercado. Então, é necessário haver uma coordenação por parte do governo e é necessário também haver investimento público. Então, de um lado, é necessário haver um aumento da competição para reduzir preços e, por outro lado, é necessário haver um esforço político para alcançar as regiões carentes de infraestrutura. O senhor falou que o Brasil está nesse grupo intermediário, que já temos mais telefone do que brasileiro. Ainda há espaço para crescimento? Ou seja, é possível se pensar um país em que cada cidadão tenha dois, três telefones ou já se esgotou esse crescimento vegetativo? Não, o crescimento ainda é bastante... o potencial de crescimento ainda é muito grande, porque quando se fala em termos de aparelhos por habitante, a gente tem que lembrar que cada vez mais equipamentos vão passar a utilizar comunicação inteligente. Então, um cidadão vai ter um celular para uso pessoal, mas ele também poderá ter um carro com acesso à internet para poder auxiliar na navegação. Ele poderá ter aparelhos na sua residência aqui também, com comunicação à internet. Então, a tendência é que esse número chegue por volta de quatro nos países desenvolvidos. Então, seriam quatro conexões de internet, ou seja, quatro aparelhos para cada cidadão. Então, o espaço de crescimento ainda é muito grande. Vamos falar um pouco na experiência brasileira, já que nós tivemos uma fase com a Telebrás, ou seja, com o papel do Estado como protagonista, e depois da privatização houve uma mudança por uma opção de mercado. Mas o senhor mesmo falava aqui que, pela simples força do mercado, muitas vezes haverá dificuldades para se atingir a universalização. Mas vamos discutir o papel da Telebrás. Ele foi fundamental para a ampliação do acesso da população aos serviços de telecomunicações nas décadas de 70 e 80. Há até o reconhecimento especialista de que a Telebrás teve êxito em pesquisa e desenvolvimento, regulação, planejamento e integração, colocando o Brasil numa posição de destaque no cenário internacional. Foram instaladas, em 25 anos, segundo as estatísticas, 21 milhões de linhas fixas de celulares, atendendo a 23 mil localidades, além do sucesso no desenvolvimento de tecnologia nacional, que a Telebrás também colaborou para isso. Em que contexto se deu a privatização? A Telebrás, efetivamente, foi um caso de sucesso para as telecomunicações brasileiras. Antes da Telebrás, antes do sistema Telebrás ser desenvolvido, ser instalado, a gente tem que lembrar que as telecomunicações no Brasil eram fragmentadas. As cidades não tinham comunicação entre si, não existia uma infraestrutura interurbana muito boa. Então, a Telebrás foi fundamental para ampliar o serviço e para integrar esse serviço. No final da década de 80, a Telebrás teve sérios problemas de financiamento. Então, o Estado, como um todo, estava passando por problemas fiscais e esses problemas fiscais se refletiam também no setor de telecomunicações, na medida em que a empresa deixou de ter capacidade de investimento. Então, nesse momento em que havia um contexto mais liberal, não só no Brasil, mas no mundo em todo, e que esse contexto de privatização foi um contexto global, Então, a privatização foi importante por possibilitar a retomada dos investimentos, trazendo capitais estrangeiros e capitais privados para que aportassem recursos nesse setor e que ele pudesse continuar crescendo. Então, foi nesse contexto que a privatização da Telebrás foi importante e necessária. E o senhor acha que o Estado volta a ter um papel importante nesse novo momento, que não é mais um momento liberal, não só no Brasil, como em todo o mundo? Já não tem aquela vaga liberal que nós tivemos por ocasião das privatizações? Então, aí eu gostaria de retomar o que eu estava falando. Ao Estado, coube o papel de regulador e o papel também de fiscalizador. Acontece que, depois da privatização, o Estado simplesmente deixou nas mãos das empresas para que elas resolvessem todos os problemas. E já naquela época da privatização, já se sabia que isso não seria possível. Então, houve, na verdade, uma ausência do Estado. O Estado deixou uma lacuna nessa questão da regulação. A regulação precisava ser mais rigorosa nesse período para que se pudesse alcançar os objetivos de universalização. Então, diante de uma regulação que não conseguiu alcançar esse objetivo, se impõe novamente, vamos dizer, o papel do Estado em financiador para cobrir essas lacunas que foram deixadas por uma regulação insuficiente na década de... final da década de 90, década de 2000. Então, nesse contexto, não se trata bem de um contexto neoliberal ou não liberal. Na verdade, é uma questão de... foram 12 anos sem investimentos públicos e esses investimentos públicos eram necessários, até... haja vista até a criação do fundo de universalização que não foi utilizada. Esses recursos eram necessários para que, de fato, o setor pudesse ter, vamos dizer, seus serviços universais. Agora, no caso brasileiro, nós temos aí uma combinação de insuficiência ainda de infraestrutura e um baixo poder aquisitivo médio da população. Nessas circunstâncias, uma supercompetição entre as empresas será suficiente para favorecer o alcance da universalização dos serviços? Não. A competição, ela nunca é suficiente para alcançar objetivos de universalização. Digo isso baseado em estudos realizados no próprio IPEA e com base em estudos do Banco Mundial. A competição, ela tem um papel fundamental de reduzir preços, melhorar o serviço com base em inovações, então introduzir novas utilizações, novos usos para aquele serviço. Mas a competição, por si só, ela não é... ela não consegue alcançar o objetivo de universalização. Para isso, é necessária coordenação por parte do Estado e também financiamento por meios de recursos públicos. Esses recursos, por exemplo, por meio do FUST, que foi um mecanismo adotado no Brasil, ou outros diversos mecanismos, como subsídios cruzados. Então, existe uma gama, uma diversidade de instrumentos que poderiam ser usados como objetivo de universalização. O Estado ainda tem o seu papel a cumprir. Ah, certamente, certamente. Sem, vamos dizer, a introdução do papel do Estado, é praticamente inviável alcançar a universalização. Em que nível que o senhor acha que se dá essa regulação? O senhor falou que no momento da, vamos dizer, da histeria liberal, que ficou um vácuo aí de regulamentação. Mas o senhor vê o papel do Estado na regulamentação, ou o senhor vê o papel do Estado também na própria produção, na entrada da venda de serviço, esse tipo de coisa? Ele fica só na regulação ou ele também entra numa área que hoje é quase que exclusiva da iniciativa privada? Isso aí depende de como é que se dá a estrutura de mercado. Na atual estrutura de mercado, em determinadas condições, deveria ser necessário ou uma regulação da competição, por exemplo, via mecanismos do CAD, por exemplo, ou a própria introdução de empresas do governo para fazer esse papel. A gente tem um paralelo com isso, que é, por exemplo, no sistema financeiro. Temos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que servem como balizadores de preços de serviços. Os serviços financeiros, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão lá para competir. Então, nesse sentido, também é viável colocar uma empresa pública que possa prestar serviços ao consumidor final ou a consumidores intermediários, como os provedores de serviços de internet, de forma a regular o preço. Então, os dois mecanismos são viáveis. E o senhor acha isso viável? Para colocar uma empresa pública, lembrando que o histórico da Telebrás, a Telebrás, para alcançar o país inteiro, ela levou 20 anos. O Banco do Brasil é uma empresa centenária, a Caixa Econômica é idem. Então, isso não é uma fórmula de curto prazo. É uma fórmula possível, mas com o objetivo de muito mais longo prazo do que uma intervenção direta no mercado por meio, por exemplo, de uma agência reguladora. Então, agências reguladoras têm mecanismos para conseguir resultados mais imediatos. Agora que nós já alcançamos um número de celulares maior do que o número de habitantes, nós temos outro problema. Os preços são muito altos. E o que dizer da qualidade, já que essas empresas são campeãs de reclamações no Procon, por exemplo. Aliás, hoje se anuncia, através de uma liminaça, será proibido informar qual é o nome da empresa que está sendo alvo de uma reclamação. Na verdade, a qualidade ainda é sofrível. A questão da qualidade tem a ver com a regulação diretamente. Então, uma regulação mais eficiente levaria a maiores níveis de qualidade, menores níveis de reclamação. E o ponto fundamental é que esse baixo nível de qualidade se reflete em custos sociais. Porque o número de reclamações no Procon é grande, o número de reclamações na justiça é grande. E quem arca com os custos do Procon e com os custos da justiça é o contribuinte de uma forma geral. Então, existe uma transferência de custos da empresa que presta o mau serviço para a sociedade que tem que arcar com os custos da justiça. A justiça não é barata, não é trivial acionar todo o sistema judiciário para resolver pendências de uma conta telefônica que devia, por obrigação contratual, já vir correta para o consumidor. O contribuinte está sempre pagando. O contribuinte acaba pagando indiretamente por uma má prestação do serviço. Existe essa transferência de custos para o contribuinte. Segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, em 2004, tínhamos 5,8% dos domicílios atendidos pela modalidade de telefonia fixa. Em 2009, esse número sobe para 17,5% dos domicílios atendidos. Como explicar o crescimento da telefonia fixa, ao mesmo tempo com a explosão da telefonia móvel? A telefonia fixa, nesse período, foi importante até para o aumento da internet. Lembra que, nesse período, a banda larga ainda era bastante limitada. A maior parte dos acessos eram por meio de linha telefônica. Então, não havia uma conexão da internet via celular, como existe hoje. Então, o crescimento da internet é que levou, consequentemente, ao aumento de linhas telefônicas. Esse número ainda de linhas telefônicas no Brasil é muito inferior ao de países desenvolvidos. Então, esse número, apesar desse crescimento, ainda assim é muito baixo. Então, isso reflete, mais uma vez, a baixa qualidade do serviço e o alto custo do serviço. O número baixo é de telefonia fixa ainda? De telefonia fixa. Lembrando que telefonia móvel, a gente ainda está em um grupo intermediário. De telefonia fixa, a gente já está no grupo, praticamente, ali na fronteira entre o primeiro e o segundo grupo. Lá atrás. Lá atrás. Está bem mais distante do que o de telefonia móvel. Já que o senhor falou aí na banda larga, banda larga, né? Sim. No café com a presidenta, aquele programa da presidente Dilma, ela se expressou da seguinte maneira, sobre a qualidade da banda larga ofertada pelas TEDs. Aspas. Meu governo quer estimular cada vez mais a expansão do serviço de banda larga. Quando eu falo banda larga, é banda larga. Não é essa capacidade que estão vendendo ainda no Brasil. É que o nosso país tem necessidade de caminhar para valores acima de 5 megabytes. Como é sabido, as TEDs entregam, em média, apenas 10% da velocidade contratada. É uma média que tem por aí. Algo como se o consumidor pagasse o valor por um quilo de carne e recebesse apenas 10%. Como é a realidade que nós estamos enfrentando? Bom, ainda essa é a realidade. Ainda prevalecem os contratos em que o consumidor só recebe 10% da banda, às vezes 5%. Ainda existem contratos nessa ordem de grandeza. Mas a regulamentação tem caminhado no sentido de ser mais eficiente. Já passou pela consulta pública um regulamento da Anatel, em que prevê que o mínimo de velocidade contratada vai ser entregue em 60%, com crescimento a 70% e 80% ao longo dos anos. E junto com isso, a contratação de uma empresa para fazer a aferição dessa velocidade para o consumidor. E se houver descumprimento dessas metas? Seria o caso da agência reguladora aplicar penalidades. Quais seriam? Por exemplo, as multas, por exemplo, a suspensão de venda de serviço, chegando até ao cancelamento da outorga de exploração do serviço. Então, existem vários níveis de acordo com o descumprimento e se esse descumprimento vai ser reiterado. Mas ainda, vamos dizer, o regulamento não está ainda em eficácia, ainda não está valendo, e a empresa ainda está em fase de contratação. Então, as perspectivas são melhores do que as atuais, mas até o momento ainda não temos uma mudança desse quadro que foi mencionado. Quem está nos assistindo lá não vai entender isso. O Beto falou que hoje a relação é a seguinte, você compra um quilo de carne e só leva 100 gramas para casa. Ou seja, ali roubam 900 gramas, ali roubam quase um quilo, quase o quilo que você comprou. Isso até lá em feira, feira em cidades pequenas, quem faz esse tipo de roubo vai para a cadeia. Como é que se pode, por exemplo, isso ocorrer? E o senhor fala ainda o seguinte, estão tentando regulamentar que a empresa seja obrigada a entregar pelo menos 60% do contrato. Ou seja, se você comprar um quilo, você só vai ter meio quilo, um pouco mais de meio quilo. Como é que pode um negócio desse? Como é que ela pode burlar hoje e pode burlar no novo contrato que está a ser celebrado? E como é que se faz para controlar isso? Na verdade, assim, os serviços de telecomunicação, de uma forma geral, eles seguem algumas estatísticas. Não dá para oferecer 100% do serviço para todos os clientes o tempo todo. Ele vai alcançar a velocidade contratada em horários de baixo movimento. Certo? Em horários de maior movimento, ele não... Isso está no contrato? Isso está no contrato. Que vai ser nos horários de baixo movimento? Está escrito lá que o 100% pode ser alcançado em momentos de baixo pico? Isso daí vai depender da regulamentação, que não foi publicada ainda. Mas essa ideia de baixo movimento e alto movimento, isso vem de regulamentações de outros países. Na Finlândia, por exemplo, foi o primeiro país a regulamentar o assunto. A Finlândia exige que 50% da velocidade contratada seja entregue nos horários de maior movimento. Na hora de pico. Na hora de pico, então, no mínimo, 50% tem que ser entregue. O Brasil tentou avançar um pouco mais, colocando 60% até 80%. Mas fora dos horários de pico, aí é necessário que se entregue 100% daquela velocidade. Porque é simplesmente inviável, por exemplo, pensando no serviço de telecomunicações, como vamos dizer, um serviço de transporte, é inviável colocar ônibus para que todos os passageiros viajem sentados. O sistema ficaria muito caro. Então, é necessário conviver com um certo desconforto, que seria uma velocidade menor do que a contratada naqueles horários de pico, para que você tenha um sistema mais eficiente e mais econômico. Então, mais ou menos, essa é a ideia. Nos momentos de alto movimento, é colocar gente em pé para poder compartilhar com gente que está sentada. Mais ou menos, essa é a ideia. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui a situação da internet no Brasil e também o número de televisões e de DVDs. Continue com a gente. Tchau.